Volta pra tuar esse som aí, porra! Tenta o meu amiguinho, deixa eu te falar Eu chego tapado pesado, somente pra te gastar, tá ligado? Eu digo qual que é, então manda o teu rap, porque tu erra lá e pode crer Eu mando minha proposta, eu mando meu ataque esperando, tua resposta pode crer Eu chapa a dor de crack, então deixa ele um besteira, manda logo o teu ataque Aí menor, manda um improvisado, vou te bater tanto, tu vai ficar que nem teu amigo, zangado Aí cê tá ligado, eu vou te falar, tu gosta de fumar pedra, pois vem aqui me chutar Cê tá ligado, mole, que aqui é oito verso, tá ligado chapa, tô mais ruim do universo Falou que me agastar, o seu papo escroto, fala é muito fácil, quero ver rimar de novo Eu tô meu parceiro, então deixa eu te falar, eu tô fechado com zangado Tu ir na rua das que tá e pode crer, tu é meu parceiro, mas eu vou te gastar mais do que no meu dinheiro Aí menor, mas tu passa mal, aí viu aí galera, assumiu, é um casal Aí cê tá ligado, quem não é meu parceiro, tu é um otário, enquanto eu sou cristalheiro Menor não tá fazendo, então vai, tu mata o banho, tu fala que é um casal, mas eu comi Foi tua mãe, tranquilo Aí menor, manda um improvisado, come tua irmã, tua avó, tua mãe, tua cunhada Aí cê tá ligado, que eu vou te gastar, tu falar com a minha mãe é fácil, difícil é vir rimar Pode crer rimando, eu vou chegando até segunda E tá ligado, mano, agora eu vou gastar todo mundo e pode crer O meu nome é dano, tá ligado, mano, é dano, compadre na tua irmã Aí menor, tua rima tá travada, o apelito é dano, porque esse otário é danada Aí cê tá ligado, eu vou te falar, vai fazer teus puto na beira-mar e tu vai mamar Tá ligado, mano, que eu não tenho dó Eu tô travado, mas é tu que cheira pó e tá ligado O meu nome é dano, eu também cheiro pó e é o pó das tuas prengas Aí menor, cê rima que tu leva Pelo menos quem falou que assumiu, tu fumava pedra Aí também, como é de cerimônia, tu não me ganha nem vindo fumando tuas maconha Tá ligado, mano, e eu vou só um sapatinho Eu vou te gastar, porque tu é viadinho Tá ligado, eu estou no champanhe Eu fumo pedra no chininho da tua mãe Aí otário, para de meia-torta No turismo, na munceta da tua mãe, eu cheguei e arrombando a porta Fala, tá na minha face Se tu falar, tu vai apanhar Eu tô em segundo, eu vou votar no primeiro, viado Gastão Eu ia gastar aí, galera, vou votar direito Fala bem mesmo, cara Oi, tia, ei, tia, tamo junto, mano Tá aí o meu próprio cara, o Mano Gibson Mano Dan MC Gibson MC Gibson MC Dan Quarta deu Dan Deu o Gibbs, tá ok, galera, foi mal Pô, não deu o Gibbs, deu o Gibbs, pô, eu troquei, viado, vai Primeiro round deu o Gibbs, segundo round, dê um jeitão Yau Mata ele 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 É maior do que o do jeito Aí cê tá ligado Que aqui é sem treto E o tempo é maior que o buraco negro Tá ligado, mano? A minha rima é eterna Em homenagem do teu cu Fizeram a batica velha E treta o velho O show do freestyle é só mesmo Pra que gastar Aí menor Tua rima é problemática Em homenagem do teu cu Fizeram foi a galáxia Mas o tempo é o processo Fizeram a galáxia E o tempo tá no universo Tranquilão, neguinho Então deixa eu te dizer O mano não tem conteúdo E nem manda o proceder Tranquilão Vou na pederachia Tá ligado, mano? Tô como redado com a rota Aí menor Aqui eu falo pra tu Vem falar de ideologia Um cara que só fala Que tava de cu Aí cê tá ligado Que aqui é teu traveio Tu entra em contradição Por isso que eu te espagacei Tranquilão, neguinho Eu estouro É um chapanho Eu não falo só de cor Também falo Dá teu oi Tranquilão Na casa do caralho Se liga aí, Gibson E eu sei teu pai Aí menor Pare de ser mole Respeita Eu só falo da tua mãe Porque ela é minha mulher Aí cê tá ligado Que tu não tem o dó Respeita a minha mãe Meu chapo, ela é tua vó Tranquilão, neguinho Eu chego tirando onda O meu nome é dão E eu te paco a minha pomba Tranquilão Vem falar pra tu Tô com esse livro aí E aí, cê vai É esse aí galera Que tem pra ele Bota a minha presença daquele jeito E aí, foi batalha de travéco Respeita os MC É batalha de travéco Tô vendo desafiar como Vamos votar, vamos votar É oi, tá com o meu pinto baita Vamos votar galera Sendo e gás M.C. Dan M.C. Gibson M.C. Gibson M.C. Dan M.C. Gibson M.C. Gibson M.C. Gibson M.C. Gibson